O que você tem para contar para a gente, Nath? Vamos, vamos, vamos? Requebrando Prenda a minha parabólica Princesinha parabólica Vamos lá, eu falo Eu, 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 eu O pecado mora ao lado Para isso Nath Para no ar É o Anish E a Montana E a Montana? Nossa Acho que já está para parar, né? De fazer esse vídeo Porque está muito da hora esse vídeo Paracaio que se fundam em Belém do ar Longe, longe, longe aqui do laudo Como o anjo Você apareceu na minha vida De nada, não se separa Vocês me entenderam? De nada, não se separa Mólica Obrigada Que loucura Você é a tradução do que é o amor Não se separa 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 Ó Essa vai pra você, amor Ui Falou aí Que eu estou aprontando um t-book aqui da minha irmã Tchau 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 Tchau